Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins com mais uma novidade pra vocês. É a Catileia Itapeti. Olha só que planta bacana, muito legal. Deixa eu virar aqui pra dar pra ver a flor certinho. Muito legal essa flor, né? Mais uma novidade aí no site, pessoal. É uma planta que o vegetal em si não está tão cheio, tá? Mas a gente resolveu pegar um lote dessa planta pelo fato dela ser diferenciada, né? Ser uma planta bem diferente, tá? Então comparado com algumas outras que nós temos no site, o vegetal dessa não está tão exuberante. Porém, se você procura aí alguma coisa diferenciada, tá aqui a Catileia Itapeti. Interessou? Acesse aí comprarorquídeas.com.br ou se preferir, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo que você vai conferir essa daqui e muitas outras novidades que estamos colocando essa semana aí no site. Tá ok, pessoal? Só lembrando que se você está aqui em São Paulo, pode dar um pulinho aqui na nossa loja pra vir retirar suas plantas, tá? Estamos na Avenida Jacupês, segundo número 1999, pertinho da estação Dom Bosco do metrô. Desculpa, no caso do trem, né? Da CPTM. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo e até logo!